O povoado de Vila Marrecas começou a se formar na segunda metade da década de 1940 com a chegada dos colonizadores. Nunca foi distrito, mas passou a ser sede do município criado pela lei assinada pelo governador Bento Munhoz da Rocha Neto em 14 de novembro de 1951. A pequena Vila testemunhou e foi protagonista de muitos acontecimentos históricos. Notadamente, o que mais se destacou foi a revolta dos poceiros em outubro de 1957. Com a chegada de europeus, especialmente italianos e alemães, a vila cresceu. Virou cidade pujante. De acordo com o último censo, Francisco Beltrão tem 96.666 habitantes, o município mais populoso do sudoeste do Paraná, que se destaca em diversas áreas da economia regional. Realiza a cada dois anos uma das maiores e mais importantes exposições-feiras do sul do Brasil, a ExpoBel. No turismo religioso, além do conhecido Morro da Cruz, tem a Concatedral Nossa Senhora da Glória, celebrada no dia 15 de agosto. A todos os beltrunenses, os parabéns pelos anos de história e evolução. Legenda Adriana Zanotto